Hoje eu vim até o Parque de Exposições Tonico Gabriel, que tem um lugar especial no coração do piuiense e de toda a microrregião. Depois de dois anos, volta aos eventos aqui no parque com a 18ª Roda de Agronegócios de Piuí. Evento ideal para o produtor rural se aproximar das tecnologias, das novidades, buscar um crédito facilitado e expandir seus contatos com representantes comerciais preparados para buscar a melhor solução para o seu negócio. E claro, tudo isso bebendo um bom café, comendo o delicioso queijo da canastra e o doce mineiro que não pode faltar em nossa mesa. A cerimônia de abertura contou com discurso de autoridades e ao som do hino nacional brasileiro, hastearam as bandeiras do Sindicato dos Produtores Rurais, a bandeira da cidade de Piuí, de Minas Gerais e do Brasil. Bem, e aqui no estande da AP Agrícola, a AP, nossa parceira aqui do Jornal da Onda de longa data, marcando presença mais uma vez aqui na 18ª Roda de Agronegócios de Piuí, a AP sempre trazendo soluções inovadoras e tecnológicas para o homem do campo. Ao meu lado está a Letícia Oliveira, engenheira agrônoma da empresa, ela vai nos falar um pouco mais sobre as soluções, sobre as vantagens que a AP oferece para o produtor rural. A AP tem um grande diferencial, porque nós somos produtores, então nós sentimos na pele os problemas, as dificuldades que envolvem todo o agronegócio. Então a gente tem também as fazendas da AP, nós temos também como uma solução que veio aí para complementar, que são a comercialização de grãos, então nós temos os silos da AP em formiga. Fora o centro de pesquisa também, que veio de fato para ser um filtro de produtos, que hoje no mercado a gente tem diversos produtos, na cabeça do produtor é muita informação. Então o que a gente trouxe? Na verdade foi esse centro de pesquisa para que a gente pudesse já levar a solução para o produtor, mostrar para ele as diversas opções que ele tem, não só de produtos, mas também de sistema de produção, trazendo muitas soluções, resultados, inovações e presente aqui de braços abertos para receber todos os produtores rurais na nossa roda de agronegócios. E trazendo principalmente, Letícia, lucro na lavoura, lucro para o produtor rural que enfrenta aí tantas dificuldades do dia a dia. Exatamente, pessoal, é isso mesmo. E o produtor rural também fica sabendo de todas as notícias, todas as novidades do campo aqui no estande da Grão de Ouro. Para nós é um motivo de muita satisfação, está voltando presencial a esse modelo de evento. A gente já estava sentindo falta desse calor humano, né? E graças a Deus casa cheia, que vocês estão vendo, realizando bastante negócio. Então um amigo produtor rural que está nos assistindo, venha fazer bons negócios com a gente. Estamos com excelentes condições de preço e deixo já falado nossas condições, em especial para hoje e para amanhã, para a roda de agronegócios. Estamos com ótimos negócios, ótimas condições. E na 18ª roda de agronegócios de Piuí, o produtor rural também encontra soluções fotovoltaicas completas aqui na Caimã. A Caimã hoje realmente é uma empresa de consultoria energética, né? Especializada nas usinas solares fotovoltaicas. E hoje a gente consegue estar atingindo todos os públicos, né? Não só residenciais, comerciais, industriais, mas principalmente o agro, né? Que passa por grandes dificuldades, né? Nos dias a dia, não só com a safra, com o leite também, né? Então hoje a energia, nesses casos, né? Ela realmente é um grande gargalo, né? Não só para o produtor rural, né? Mas principalmente para eles, para fazer aqui um que realmente consiga estar economizando lá no final do mês, né? Então a Caimã, ela tem essa especialidade de fazer essa consultoria e realmente focar no resultado e trazer ele para a vida real. Mas a gente consegue também qualquer tipo de proposta, né? Na questão de financiamentos bancários, né? Hoje a Caimã é parceira de todos os bancos da região. Temos também as condições próprias, né? Da Caimã, que realmente a gente consegue estar fazendo hoje umas condições muito especiais, né? Não só aqui na roda, mas também no dia a dia, também a gente consegue estar atendendo. E estamos aqui, né? Estamos aqui de braços abertos aqui para receber todos vocês. Bem, e para você produtor rural, para você consumidor urbano também, empresário, que sofre com problemas elétricos, aqui na 18ª roda de agronegócios, você encontra soluções completas para a parte elétrica. E eu fico muito feliz e honrado da Qualiang estar participando da 18ª roda de agronegócios. E a gente vê, de uma certa forma, o entusiasmo das pessoas, né? Os fazendeiros, né? Os empresários virem aqui mostrar o que tem de melhor de tecnologia e inovação. E a Qualiang não poderia ficar atrás. Nós trabalhamos com engenharia elétrica já há muitos anos. E hoje nós estamos aqui com o fotovoltaico, que é um trabalho que nós fazemos junto aos fazendeiros, o agronegócio, o homem do campo, como também no aspecto urbano. E na 18ª roda de agronegócios de Piuí, o produtor rural garante aí o seu implemento, o seu insumo, com condições facilitadas. E a Cicope Crede Alto, 30 anos de Cicope Crede Alto, mais uma vez presente aqui na roda de agronegócios. É com muita alegria, né? Que a gente faz essa retomada aí nos eventos aqui em Piuí. E para a Crede Alto ainda uma data mais especial, né? Nesse ano nós estamos comemorando 30 anos de cooperativa, 30 anos aí contribuindo para o desenvolvimento local, contribuindo para o nosso produtor rural. E aqui a gente aproveita a oportunidade para convidar todo mundo para vir conhecer o nosso estande aqui na roda, prestigiar o evento, né? Fazer parte dessa retomada aqui conosco. Nós temos muitas condições especiais, inclusive, né? Com mais esse princípio aí que a gente de continuar contribuindo para o desenvolvimento do nosso produtor rural. Então venham conhecer, venham conhecer as nossas condições especiais agora preparadas para vocês na roda de agronegócios. Bem, e uma solução inovadora aí de crédito facilitado para o produtor rural é o Plano Safra. Ao meu lado esquerdo eu tenho o Saulo, gerente de agronegócios da Sicrede aqui de Piuí. Saulo, o Plano Safra está aí. Quais são as condições para o produtor rural? Hoje de manhã tivemos uma excelente notícia que o governo liberou para esses dois, três meses que a gente tem do atual Plano Safra ainda. A gente está podendo retornar as contratações que estavam bloqueadas até então. E agora, em agosto, a gente tem já o lançamento do novo Plano Safra para estar atendendo o produtor para o próximo ano agrícola. Procure o Sicrede. O que a gente puder fazer para ajudar o produtor rural, a gente vai fazer. Ao meu lado eu tenho o Simval, representando a cidade de São Roque, a nova agência lá, a Sicrede de São Roque. Simval, nos fale um pouco sobre a presença aí da Sicrede na 18ª roda de agronegócios de Piuí. Então, o Sicrede é a primeira instituição cooperativa do Brasil, já são mais de 119 anos de história. Tudo começou a partir do cooperativismo feito pelo Sicrede, marcando presença aqui em 45 cidades da região. Temos diversas comodidades e facilidades para o nosso associado, desde condições de contas com isenção de tarifo de manutenção, excelentes condições para atendê-los com linhas de crédito facilitadas, linha de crédito do Sicrede mesmo. Vai lá, convida o pessoal para tomar um cafezinho com a gente, fazer uma visita, vai ser muito bem recebido, tanto na nossa agência em Piuí, já consolidada, quanto na nossa agência em São Roque, que em setembro já está fazendo a abertura. Produtor Rural, venha participar da 18ª roda de agronegócios de Piuí. Uma ótima oportunidade para você fazer grandes negócios, adquirir máquinas, soluções em energia fotovoltaica, implementos e insumos agrícolas com condições facilitadas. E aí